O que é o campeão velho, ele que já foi campeão do baile da aldeia, era na casa de show, uma batalha de trio, aqui pela primeira vez no solo sagrado da praça, Alves campeão individual, certo mano? Competição com o Nego Drama, Samurai, o Mike na grande final, que batalha! Naui, Dreka! Naui, Dreka! Conta pra nós a experiência de você pisar em São Paulo, tá aqui nessa temporada aí de final de ano, a energia que você tá sentindo agora, explica pra nós mano. Mano, SP pra mim é uma das terras mais evoluídas no freestyle, tá ligado? Não só de vários anos pra cá, mas principalmente nesse último ano. O destaque que a batalha da aldeia tem mano, é um destaque assim, que é mais do que merecido. Então tipo assim, pelo nível das batalhas eu falei, mano, quero fechar o ano batalhando na aldeia, porque eu sei que lá eu vou ser realmente testado, tá ligado? Tava um tempinho parado organizando outras áreas da vida, família, estudo, tudo mais. Só que mano, quando eu falei, vou voltar a batalhar, já deu sábado no Dioguinho lá. Nem mano, tem que colar na aldeia, tem que colar na resenha, tem que colar nas batalhas de São Paulo, quero participar. E assim como todas as batalhas de Brasília que a gente precisa evoluir, mano, a gente lá tem olhado vocês como referência novamente, tá ligado? Máximo respeito, batalha do relógio, batalha do museu, tem a escadaria também, né? Máximo respeito aí a todas as batalhas de Brasília, mano. Esse moleque nunca esquece de onde ele vem, mano, ele sempre levou o nome de vocês, mano. Por isso que honro, tá ligado, mano? Máximo respeito, mano, admira pra cabeça e ocorre, velho. Mano, e curioso que ele ficou tipo um ano sem batalhar, tá ligado? E a última batalha dele que eu lembro foi em bairro da aldeia, não foi? É, em alto nível, assim, né? Batalhei com o Kant, né, mano? A gente fez aquela conexão. Agora em Brasília, né? Agora de dupla. Que, mano, só pra você ter noção assim da dimensão, quando o Kant chegou lá, né? Sabendo que tinha um representante da aldeia, lotou a casa. Então é como eu falei, mano, essa conexão que a gente faz com a batalha de vocês, mano, também vai gerar uma evolução pra gente, tá ligado? Então, às vezes quem assiste não sabe disso, mas a batalha da aldeia, mano, ela tá levantando várias batalhas novamente. Meus amigos, e falar pra vocês, a energia de hoje tava lá em cima. A do Tsunami, galera, distribuiu o energético pra galera animada. Mais de 80 garrafas de um litro que rolou hoje aí, mano. Eu até taquei uma, ela caiu na cabeça do menininho, velho. Puta que, ô, meu perdão, velho. Mas, mano, agradecer do Tsunami aí, velho. A pessoa que doou 300 reais aí, mano, ela não quer ser divulgada, mas foi uma doação de coração pro campeão. Ele dividiu com o Mike, mano, que também, isso aí é super honroso, mano. Então, velho, Deus abençoe. Sigam o Alves, ó, o Alves. Ah, eu tô de volta no Instagram. O Alves, a gente queria marcar ele pro aniversário de 3 anos. A gente não conseguia achar o Instagram dele. O cara foi pro aniversário sem Instagram. Aí ele renovou a conta dele lá, voltou lá. Siga esse bendito aí, mano, que o moleque tá indo pra 100 mil aí, mano. Ajuda o Alves a gente chegar a 100 mil. E vamos pra cima, porra! Tamo junto! E aí E aí